Bom dia entrevista, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis, acesse agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa noite, está no ar mais um programa Bom Dia Entrevista e no programa de, nos programas Bom Dia Entrevista dessa semana, nós estamos recebendo os prefeitos aqui da região do Alto Uruguai para falar sobre seus municípios. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da TV Bom Dia o prefeito de Ponte Preta, Ademir Sacrezensky, que também é presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, Amal. E é sobre isso que ele vem tratar aqui nos nossos estúdios hoje. Primeiramente, prefeito, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Leandro, boa noite a todos os telespectadores e já parabenizar pelo trabalho da TV Bom Dia que vem fazendo em toda a nossa região. Prefeito, o senhor recentemente esteve em Brasília, buscando emendas, principalmente o Hospital Santa Terezinha, para a Transbrasiliana, dois assuntos importantes aqui para a nossa região. Que avaliação o senhor pode fazer dessa viagem lá à Capital Federal? Bem, acho que obrigado pelo espaço e, Leandro, o trabalho da Mal, em conjunto com todos os municípios. Então, temos que parabenizar pela, essa semana, ações importantes que estamos buscando para a região e isso deve ao coletivo, a todos os prefeitos da Mal, representantes, vice-prefeitos, secretários, vereadores que estão acompanhando. Tivemos o presidente da Câmara aqui de Erechim também, a Iubi, acompanhando. A equipe do hospital aqui, através do secretário Jacques, o diretor do hospital, o prefeito de Erechim, devido ao seu hospital aqui de Erechim. Então, é importante quando a gente não leva as bandeiras políticas para as ações da nossa região, e sim o trabalho coletivo em busca de recursos. Então, estamos pedindo as demandas, eu vejo que está num período de transição isso, onde que essas emendas são definidas lá no final do mês e está se trabalhando forte nesse sentido. Esperamos, com certeza, levar algo aqui para a nossa região também e o empenho de todos os prefeitos, com os deputados, senadores, que estão hoje no governo lá em Brasília. Eu vejo que a gente tem que fazer um trabalho coletivo e assim aconteceu, né? E a gente tem que parabenizar todos os prefeitos que, certamente, vão estar enganjados tanto nessa demanda, quanto em outras demandas que é da nossa região. O senhor aí, nesse momento, nós tivemos esse ano eleitoral, né? Mais uma vez, a região do Alto Rua, inicialmente, agora, com o resultado das urnas, fica sem uma representação na Assembleia Legislativa direta aqui da nossa cidade, pelo menos direitinho, apesar de nós termos dois deputados da nossa região entrados lá, mas também no federal, né? Nós temos aí deputados aqui, não da nossa região. Fica mais difícil para mal buscar essas verbas lá? Como é que o senhor está conversando isso? Como é que os prefeitos estão articulando essa situação agora? Nesse sentido, no momento, com certeza, com a região mais forte, mais forte fica a busca de recursos, né? Hoje, eles estão trabalhando em cima dos deputados eleitos que estão lá, né? Então, eu vejo que, no passado, todos os municípios tiveram que ter seus apoios também com os deputados de toda a região, né? E hoje, eles estão sendo, estão sendo reconhecidos também, né? E, com certeza, mostrando o apoio. Esperamos, né? O hospital hoje, como tem falado, é preciso de um espaço mais amplo. A nossa região aqui, a gente vive num município pequeno, e, assim, são a maioria dos demais municípios, né? Onde que muitas demandas, né? Que poderia ser ampliado aqui na nossa região, ou em alguns serviços que a gente podia ampliar ainda mais, precisa de espaço. Então, está tendo, né? Queira ou não, ficando um custo mais caro para os pequenos municípios que estão tendo que se deslocar em outras regiões com esses pacientes, né? Porto Alegre, Passo Fundo, enfim. Então, certamente, né? Um espaço mais amplo, conseguindo disponibilizar mais serviços à nossa região, automaticamente, além do benefício, a economia para os pequenos municípios também. Então, eu vejo que tudo que vem é bem-vindo, né? Hoje não temos nada certo, mas vamos, até a última hora, né? Está junto, enganjado. Hoje mesmo, está o prefeito de Erechim, juntamente com a equipe do hospital, tratando esse assunto lá com o hospital, com o secretário de saúde, e que também está sendo feito esse trabalho aí nas divisões, né? A gente sabe que o estado é grande, os pedidos são bastante, e o recurso é um volume significativo, mas, contando os pedidos, ele pode se tornar pequeno, né? Mas tudo que vem é bem-vindo. Então, vamos sempre trabalhar para a nossa região. Prefeito, o senhor pegou um ano aí que a crise pegou mais forte as prefeituras. Todos os prefeitos que têm passado por aqui, eles têm falado da redução das verbas dos municípios, dos apoios dos municípios, né? Como é que o senhor pode fazer a sua avaliação já nesse décimo mês, a sua presidência da AMAO ali, na frente dessa instituição? Como é que a avaliação o senhor pode fazer nesse momento da entidade dos municípios aqui da nossa região do Alto Uruguai? O que eu vejo, acho que se tu acaba não tendo um fluxo de reserva aí, a auxiliação aí das receitas, elas são bastante grandes, né? Um mês entra um pouco mais, FPM, ICM, enfim, outro mês diminui, então isso dificulta, né? Municípios que têm uma reserva até estão conseguindo, mas a gente pode ver no âmbito geral, conversando com todos os prefeitos, a gente não vê um caixa que vem aumentando semanalmente ou mensalmente como a gente gostaria, né? As coisas acontecem, mas sim fazendo aquela economia, fazendo aquele trabalho de ver de casa. Então, eu vejo que os municípios, mesmo assim, vêm avançando, mas com um grande esforço de cada prefeito, de cada gestor no seu município, né? Muito bem, prefeito, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista e eu quero agradecer a sua vinda aqui, muito obrigado e volto outras vezes para falar sobre a nossa região e também aqui da Ponte Preta. Um abraço a todos lá. Até eu, antes de encerrar, Leandro, eu quero falar de um assunto importante que foi tratado lá, que é a transbrasiliana. Ah, claro, pois não. Transbrasiliana, então, como a gente vinha comentando em outras situações, novamente a nossa região presente e a par do que realmente lá atrás foi tratado está acontecendo e, felizmente, tudo que foi tratado no passado está acontecendo, né? Então, agora, a princípio, em novembro, a abuidital da licitação. Esse foi o encaminhamento do ministro lá em Brasília para acontecer o projeto no ano que vem, né? E esperamos que isso realmente aconteça para em 2020 nós termos o início da obra. Isso é o que foi tratado lá atrás, juntamente com a bancada no ano passado. Quero aqui, novamente, agradecer a todos os prefeitos que tiveram enganjados naquela reunião em busca desse recurso e, realmente, hoje, está virando uma realidade, né? Na questão do projeto aí para 2019 acontecer. Então, a gente... é demorado, a gente pensa, mas não tinha, né? Precisava desse trabalho, desses espaços importantes. A obra, hoje, está incluída no PAC, né? Que é muito importante também para essa obra acontecer. Então, os espaços estão correndo muito bem. Isso quer dizer, então, que vai sair, então, a Transbrasileira do Papel 60 anos depois? Isso. Ela vai acontecer o projeto, né? Vai sair o projeto no ano que vem. É a palavra do ministro e é o que a gente vinha também comentando, né? Em outros pronunciamentos, né? Então, e posterior à obra. Então, certamente, em 2020, aí, teremos o início. Mas isso, temos que nós, no coletivo, nós, prefeitos, nós, representantes, deputados, né? Enfim, não desistir e acompanhar até o final, até o início dessa obra. Prefeito, agora sim, então, muito obrigado por essa entrevista. Volte sempre aqui. Te agradeço, Leandro, te agradeço o Jornal Bom Dia aqui, né? A TV Bom Dia. E também, deixar um abraço aqui a todos os telespectadores que são muito, assistem muito, né? A questão da emissora de vocês. Muito bem, prefeito. Agora, o Bom Dia Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever esse programa no nosso site. Basta acessar www.tvbondia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri